Atenção você que é artista ou vive do meio artístico, a Prefeitura Municipal de Setãozinho está fazendo um chamamento para as pessoas que sofreram com a pandemia. E o Bruno Perti Carrari vai poder explicar com a gente como que é esse chamamento e esse edital que a Prefeitura lançou. Bruno? Jota, primeiramente é um grande prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pelo teu carinho e abrir espaços na rede social, na rádio, para poder levar esse recado até os nossos artistas. Nós estamos com dois editais vinculados ao jornal, ao diário oficial do município, que é o edital de chamamento público para espaços culturais. Quer dizer, aquele artista, Jota, que tem uma sala de balé, que tem uma escola de música, que tem um mini teatro, enfim. De alguma maneira que o artista possa provar que aquele espaço é um espaço cultural. Então esse chamamento, edital de chamamento público, esse primeiro do inciso 2 da lei Aldir Blanc, que é a lei do governo federal, do repasse de auxílio emergencial aos artistas, ele contempla esses espaços culturais. Então artistas que vão apresentar os seus projetos de até 100 pessoas, vai poder receber parcelas de 3 mil reais, de 101 a 300 pessoas, 5 mil reais, e acima de 300 pessoas, 10 mil reais. O segundo edital é o edital do concurso do PROVAR, Programa de Valorização ao Artista, e o artista vai poder apresentar o seu projeto em forma de live ou em forma presencial futura, quando a gente começar a voltar 100% ao normal, ao atendimento do público. Então o artista vai poder apresentar os seus projetos. Os prêmios dos artistas que vão ser contemplados, ele vai de 10 mil reais, 15 mil reais e 20 mil reais. Inclusive, Jota, o artista que tem um espaço cultural, que atrasou sua conta de água, sua conta de luz, não pagou um funcionário, ele vai poder aproveitar esses editais da lei Aldir Blanc para socorrer de alguma forma. Então, as inscrições vão até o dia 23 agora, já está em cima, os artistas já estão correndo, é só acessar o site da Prefeitura, no link no Diário Oficial, lá vai estar liberado os dois editais para que o artista possa ler com tranquilidade e apresentar os seus projetos. A documentação? A documentação também está anexada nos editais, o artista vai acompanhar a documentação certinha para anexar ao envelope, e evitando essa situação da pandemia, Jota, o artista vai poder mandar no e-mail cultura-sertãozinho-2020-gmail.com, esse e-mail é onde o artista vai colocar o seu projeto para futuramente ser avaliado. Ou seja, todos os artistas de Sertãozinho podem ter a oportunidade de entrar na legislação que diz a lei Aldir Blanc. Todos, Jota, tem gente que me pergunta, ah, mas eu posso... Pode, nós descobrimos dentro dessa lei uma vertente importante, até os garapeiros que fazem a garapa, que não deixa de ser uma vertente artística, o hip-hop, o teatro, o balé, a danças urbanas, enfim, todas as vertentes culturais, os artesões, parte de cinema, fotografia, enfim, você se enquadra numa área artística, apresente um projeto para captar o dinheiro da lei Aldir Blanc. Isso é empréstimo ou uma doação do governo federal? Na realidade, não é empréstimo. O governo federal fez como a primeira vez o auxílio emergencial? Ele fez dessa maneira agora o auxílio emergencial cultura, só que ele deu um prazo para que nós possamos gastar esse dinheiro e atender o maior número de artistas possíveis do nosso município. Se tiver alguma sobrinha, a gente tem que devolver, prestar conta. Tem artista perguntando, Jota, ai Bruno, mas eu vou pegar esse dinheiro e tudo ok? Não, na realidade nós vamos CNPJ, nota fiscal, pagamento, como se a prefeitura realmente, como não, se a prefeitura tivesse contratando o serviço daquele artista, porque na realidade nós vamos ter que prestar conta desse dinheiro e a contrapartida desse artista é a apresentação que ele propôs no projeto. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Jota. Bruno Perticahari, ele é secretário de Cultura, falou aqui, na minha rede social, na Rádio Comunitária e na STVI.